Acorda, mas pode ser sem pressa, lá fora o dia começa cedo, nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento, nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco, você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra quê? Complicar assim, não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Deixa eu tentar cuidar de você que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Pa, 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 da, da, pa, pa